Olá pessoal, tudo bem? Eu vou mostrar para vocês como carregar uma Leica 3F com o filme sem cortar. Geralmente os negativos da Leica tem que ser cortados mais uns 11 centímetros, mais ou menos isso daqui. Mas aqui é o corte da fábrica, tá bom? Então vamos ver como é fazer, como proceder. É um truque bem simples. Então na Leica, a primeira coisa que você vai fazer é colocar no modo T da 3F. E vai remover a lente. Isso. Dispara. Dispara. E a cortina vai ficar aberta. Ok? Então vamos lá. Vou abrir a tampa inferior. E lembra que eu falei que tinha que fazer um corte de 10 centímetros, né? 10, 11 centímetros, mas nós não vamos realizar. Esse daqui é o spool dela. É aqui que eu vou colocar o filme. Detalhe, observa essa seta que tem aqui. Então, o filme deve entrar assim. Os dois no mesmo sentido e a seta está aqui, ó. Então vamos carregar aqui o filme. Preenchendo a seta toda. Olha lá. Perfeito? Aí eu posso enrolar aqui. Aqui é o sentido errado, né? Do filme ser enrolado lá. Mas só para ver se não está torto o filme. Correto? Olha lá. Agora eu devo inserir isso na câmera. Sentir conforme a orientação aqui do desenho, do diagrama da câmera, da própria câmera. Então lembre-se de ver se a seta está correta, totalmente preenchida, hein? Coloco lá e, gentilmente, vou dar uma enroladinha aqui no filme. Agora, sem forçar, eu vou ver como que está o filme. Olha lá. Ainda está aparecendo a borda dele. Então eu ajudo a levar no lugar. Com a mão aqui dentro, no meio, pressionando levemente o filme. Ok? Agora aqui eu rebobino o filme ainda, para ele ficar bem tenso. E pronto, está carregado. Vamos colocar a tampa novamente. E vamos colocar a lente. Pronto. Agora eu posso tirar do modo T e posso descarregar o filme. Reparem que está girando. Eu giro aqui e giro aqui. Mais uma vez. Olha lá. Certo? Mostrando que está tudo correto. E a última coisa é acertar o contador. Pronto. Está no zero. Ok? E assim foi carregado sem ter que fazer o corte. Então, eu vou bot 그래 aqui. Tchau. E aí E aí